Com o aumento do salário mínimo, que aumentou na Monir, os quase 2 milhões de microempreendedores individuais, os MEI, terão reajuste no valor da contribuição previdenciária mensal. O valor que era de R$ 60,60 passa a ser de R$ 66,00. Balança a reportagem. De acordo com o Sebrae, governador Valadares tem quase 21 mil microempreendedores individuais, o que corresponde a quase 70% do total de empresas, que atingem R$ 30.880. A Cláudia trabalha como cabeleireira há 15 anos, mas a 3 se formalizou como MEI. É vantajoso, porque eu me sinto assegurada e posso estar prestando serviço em qualquer lugar. Por outro lado também, agora vai ter um reajuste, vai ter que pagar a mais, o que isso significa? Não é bom, mas infelizmente acompanha a inflação, então vamos pagar o aumento. Até hoje ela não precisou dos benefícios do MEI e todos os compromissos estão em dia. Ando direitinha, legal, faço minha declaração anual, nunca tive problema em relação a isso. Com o aumento do salário mínimo, o valor do documento de arrecadação simples nacional será reajustado e entrará em vigor a partir de fevereiro. É normal esse reajuste e agora com o aumento do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.320, vai ter o reajuste na guia do MEI, que chama-se DAS, né? Tanto do MEI quanto do MEI caminhoneiro. E aí esse valor era de R$ 60,60, vai passar a ser R$ 66,00. O MEI caminhoneiro que vai passar a existir o pagamento a partir deste ano vai ser de R$ 1.158,40. Ele ainda lembra que os profissionais do MEI já podem fazer a declaração anual de faturamento referente ao ano de 2022. O prazo é até dia 31 de maio. A declaração anual de faturamento já está começando a ser feita, já há alguns meios já começaram a fazer. Ela começa desde janeiro até o mês de maio, tá? Após o mês de maio acontece que pode vir a ser cobrada uma multa pelo atraso da não entrega, né? E tanto a declaração de 2022 pode ser feita quanto as declarações dos anos anteriores também. Não tem problema nenhum. O que acontece é que quanto mais o atraso tem as questões das multas. A declaração de 2022 é tudo aquele faturamento do MEI referente ao ano, seja de serviço prestado quanto de produto vendido. Então o MEI ele junta os valores mediante os relatórios mensais que ele tem, né? Ou algum relatório que ele tem através da máquina de cartão dele, ou alguma anotação que ele faz de controle mensal mesmo. E aí ele traz somado pra gente, pra gente poder lançar, fazer a declaração de arrecadação de Simples Nacional dele. Lançando esse valor, tá tudo tranquilo, a gente pode imprimir também as guias referentes ao ano de 2023. É, o site é bem interativo, né? Mas pra essas ocasiões acho que vale a pena cada qual também ter seu contador, né? É, eu já o faço. Meu amigo Juninho Dias tá lá, ele que cuida. É, eu já o faço.